Para mim, é um momento muito diferente de tudo que eu vivi. Estar aqui hoje cinco anos da tragédia, onde perdi meus amigos, quase perdi minha vida, perdi o dom que Deus me deu, que era jogar futebol, não consegui mais, mas sou grato a Deus por tudo, é um momento muito diferente de tudo que eu vivi. Vim aqui porque eu queria viver esse momento novamente, vou ter poucas oportunidades de estar aqui novamente, e entendi que Deus queria que eu viesse para cá, para que desse um pontapé inicial nessa película que todos sonhamos em fazer, algo que seja para o bem da humanidade, falar um pouco mais sobre a fé, sobre a resiliência. E aí E aí E aí E aí E aí